Helena Isabel, de 37 anos, e Pedro Crispim, de 45, decidiram encerrar uma etapa significativa das suas carreiras como comentadores de reality shows. Ambos anunciaram esta decisão nas redes sociais, marcando o fim de um longo percurso. Helena Isabel expressou a sua gratidão aos seguidores através dos stories no Instagram, hoje termina um ciclo. Agradeço a cada um de vós por todas as mensagens. São oito anos a colaborar com a estação nos mais diversos formatos, os quais foram um sucesso porque vocês estiveram desse lado. Não sei se volto. Mas sei que foram oito anos muito felizes. Ela despediu-se ainda acrescentando, mesmo um pouco mais distante, poderão continuar a acompanhar as minhas viagens. Espero que a vida nos mantenha em contacto. Pedro Crispim também partilhou um texto com os seus seguidores, anunciando que, por decisão própria, não fará parte do painel de comentadores do novo reality show da TVI, Dilema. Ele escreveu, desta vez, não estarei no novo reality show da TVI, Dilema. Aguentem o choro e vejam pelo lado positivo. Terão uma pausa da minha intensidade. Foram muitos os desafios que enfrentei como comentador, papel que desempenhei com muita dedicação. No seu texto, Pedro explicou a necessidade desta pausa. Também na escola temos férias, certo? Conheço-me bem e sei quando devo parar e refrescar as ideias, para que, quando voltar ao pequeno ecrã, esteja pronto para dar o meu melhor. Só assim faz sentido estar na televisão, inteiro e leve. Ele garantiu que continuará a apoiar os seus colegas e desejou sucesso ao novo formato de verão que está prestes a começar. Pedro despediu-se dos fãs com uma mensagem de esperança. Em relação a nós, vamos nos vendo por aí, de preferência num social básico, com uma caipirinha na mão. Até um dia destes, porque é bobagem, como devem calcular, não ficará por aqui. Obrigado, sempre. Obrigado, sempre.